Olá, estamos começando mais um papo de redação e desde a semana passada ele agora entra no ar às quintas-feiras, você não se esqueça. Aquela conversa sempre animada e divertida sobre os bastidores da política e da economia. Dessa conversa vão participar os jornalistas Sheila Damorim, Helena Chagas e Andrei Meirelles. Paramos o nosso estúdio móvel diante do Palácio do Planalto, que é o palco, evidentemente, das grandes decisões desse país. E eu gostaria de começar com o resultado da votação aos vetos do Congresso, que parece que todas aquelas espadas que a gente falava que estavam em cima da Dilma saíram, pelo menos parte, porque as pautas bombas que estavam aí ameaçando toda a economia, caíram todas, né? Foi uma vitória para o governo? Foi, foi uma vitória, foi um parto duro, né? Por pouca diferença, seis votos só no veto do aumento ao judiciário. Mas eu acho que isso tira uma nuvem negra de cima dali daquele palácio, sabe? Porque sinaliza aos investidores de que, de certa forma, está sendo recuperado o bom senso, não só do governo, mas também do Congresso, em relação à questão fiscal dos gastos públicos. Porque, nessa brincadeira aí, poderia ir uma paulada de 50 bilhões, né? Então, foi uma sinalização boa, o dólar reagiu num primeiro momento bem. Na verdade, foi uma sinalização boa, Helena, né? Mas o governo não lucrou o que poderia lucrar. A verdade é essa. E não lucrou por quê? Porque você desafogou a pauta, mas você não sabe ainda qual é a pauta a seguir. O que vai ser tocado? Quem vai ser o ministro? Tudo ajusta aí. Você sabe quem vai ser o comandante, o que a presidente quer. Isso aí é o seguinte, o governo estava morrendo afogado. Aí ele ganhou uma boia e botou a cabeça para fora. O resto, que vai ser o ajuste fiscal 2 do Levi, olha, ainda tem muita coisa pela frente. É que essa vitória, gente, se a gente for considerar o tamanho da conta que a gente estava falando, essa vitória era para o governo estar surfando, entendeu? Ter ficado muito bem. Se ele estivesse com a política econômica realmente encaminhada. Agora, em paralelo, tem toda a discussão, ninguém sabe nem se o ministro fica. Mas teve um teste aí da base. Não morreu. Teve um teste importante da base, né? Teve um teste sobre a recomposição da base a partir da reforma ministerial e que foi meio complicado o resultado. Por exemplo, o PRB. O PRB ganhou na manhã da votação a secretaria executiva. Do ministro esforço. 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 Ele demitiu o Ricardo Urbano e não votou com o governo. Quer dizer, o governo vai ter que chamar esse pessoal aí. O PDT. Aí foi por isso que ele voltou. O PDT também ninguém votou. Ganhou o ministério das comunicações, votou tudo isso. Agora está tudo resolvido. Não está. Então, você tem uma base que continua instável na Câmara. Por que eles votaram em votação? Porque tinham a certeza que no Senado barrava. Porque a oposição no Senado fez um acordo. O PSDB tem 10 senadores. 5 já tinham que convoletir. O governo é muito mais forte no Senado do que na Câmara. Não, e a oposição mais contra a pauta bomba também no Senado. Também mais responsável. E aí o que acontece é o seguinte. Por isso o governo arriscou. E quase que perde. Porque eles ficaram tirando gente ali do plenário. Na última hora, se não tivesse tirado 5 ou 6 ali, bastava 6. Não teria perdido. Veja bem, eu acho que pesou muito no Congresso aquela coisa de ficar responsável por levar o país definitivamente para o buraco. Se o Congresso tivesse derrubado esse veto, ia parecer assim, olha, acabou. Foi para o vinagre, rebaixou no dia seguinte, afundou. O Congresso não quer essa responsabilidade. Agora eu acho o seguinte, essa base da Dilma, ela vai ter que reconversar. Mas eu acho que vai ser assim, daqui para frente, vai ser assim, sobrevivendo a cada votação, a cada dia, negociando cada coisa com muita dificuldade. Por quê? Porque o Congresso é extremamente sensível à popularidade presidencial. Enquanto a presidente tiver com a popularidade baixa, o Congresso vai estar rebelde e vai pensar no seu próprio sucesso. A gente, na verdade, não vai mudar, quer dizer, esse patamar não vai mudar, enquanto a economia não tiver alguma melhora, né? A economia não tem alguma melhora se o Congresso não aprovar o que o ajuste está no círculo. Agora, hoje, essa semana mesmo, a gente tem índice de desemprego, 7,9, um dos maiores índices para o mês de outubro. Então, quer dizer, a inflação já está chegando nos dois dígitos. Vai ser inevitável isso, oficialmente, né? Porque as prévias já mostram isso. Então, vai ser inevitável que você lide com isso. E aí, ninguém quer se aproximar de um governo que está com inflação e descontrole, desemprego em alta. As pessoas querem ser oposição a isso. Até porque ano que vem a gente tem eleição municipal, né, gente? Agora, está tendo uma corrida que é o seguinte, o PMDB, de alguma formação na frente, lançou aquele projeto, uma ponte para o futuro e, com isso, fez sucesso no chamado Pibão, no PIB, não sei o que, os empresários gostaram, etc, etc. Aliás, a pior é que a ponte parou de ser construída por falo de verba. O PSDB já está correndo atrás, já chamou o economista lá, o Armínio Fraga, para fazer um projeto também, mais ou menos nessa linha ali. Eu achei aquilo tão engraçado. O PSDB teve um ataque de ciúmes. O senador Aécio foi lá e discursou. Eu quero ver o PMDB largar os cargos dele no governo. Aí eu vou levar o documento deles a sério. Mas o que é essa disputa? Essa disputa não é eleitoral. Essa disputa é pelo apoio do establishment. É pelo apoio do PIB, como você falou, da mídia e de outras forças. O PSDB sempre foi o queridinho dessas forças. E, de repente, ele viu que o PSDB fez um protagonismo do programa liberal e que esse pessoal todo adorou. E aí, os caras apavorados. Não vão fazer um programa também correndo, gente. Agora, o governo está falando que vai encarregar o ministro do planejamento do Nelson Barbosa para fazer também um projeto de retomada. Só que a cabeça do Nelson Barbosa é diferente. Vai ser o projeto mais petista do Nelson Barbosa. E isso é o que reforça... É por isso que só reforça a esquizofrenia do governo, gente. O que que aconteceu? 2015 era para a gente ter perdido 2015 com o projeto de ajuste. Era. Mas era para a gente ter chegado no final do ano virando as expectativas, melhorando. Ou seja, não, está tudo encaminhado. Agora, 2016, 2017 vai ser melhor. Não, ninguém sabe. Nem qual é a política em si que a Dilma vai querer. Por quê? Porque ela vai lá e banca. Não, eu adoro o Lula, mas quero o Levi. Aí o Lula vem e diz que é o Meirelles. Aí o Lula vem e diz que é o Meirelles. Aí no dia seguinte ela vai e fala, todas as notinhas são, a presidente encomendou para o Nelson Barbosa um outro programa que estimula a geração de emprego. Você tem um enorme fator... Não dá, ela tem que escolher a política que ela quer. Você tem um enorme fator de intranquilidade na economia. Eu acho que esse é o problema básico, né? Você não sabe se o Levi vai ficar, até quando o Levi vai ficar, se o Meirelles vem. O Lula ontem deu uma entrevista na Globo News dizendo que ele não é contra o Levi, não quer tirar o Levi, não quer botar o Meirelles. A maldade. Esse encontro e desencontro de... A maldade desse povo e da política. Ao mesmo tempo, aí a Dilma confirma o Levi, mas também não diz até quando. Aí confirma o Levi. Aí o Levi vai apoiar o projeto do Serra. Aí ela já desagrada o palácio. Não, o Levi sai deitando falação por aí. É o samba do crioulo do André. Então, o que falta, antes de qualquer coisa, o que falta, eu acho que é um maestro para reger essa orquestra e fazer todo mundo tocar junto. É, mas não tem unidade na equipe econômica. Agora o Lula disse hoje que como ex-presidente... Quando você não tem unidade, o que tem que valer é a autoridade. Você não tem unidade, mas tem que ter alguém, no caso tem que ser... Que lidere, que coordene tudo. ...a ocupante daquele palácio aí, chegar e dizer... É assim. Você pensa assim, você pensa sardo, mas quem manda sou eu e o que vai ser feito é isso. O André, o André, o André, ela tem que recuperar a autoridade. Mas ontem, a justiça já é feita. Ontem mesmo eu estava conversando com pessoas, interlocutores da área econômica, que nem necessariamente são a favor de Levi, mas eles falam o seguinte, uma coisa, vamos ser honestos, ele não está defendendo nada que é contra o projeto que ele sempre quis implementar. Então, ao defender o projeto do Serra, ele está defendendo uma proposta que é exatamente aquilo que ele pensa, que é o que ele vem tentando implementar. O programa do PMDB tem muito mais a ver com ele do que o programa da Fundação Perseu Abram. É verdade. E o programa do PMDB teve alcido da fazenda para ser feita, a ponte começou a ser construída com a fazenda. É normal e bom que você tenha divergência e discussão. Só não é normal e bom que elas prevaleçam sobre a autoridade que ele está mandando. Pois é, mas porque está faltando a arbitragem. Está faltando a arbitragem. Exatamente. E aí, como a Helena sempre disse aqui no programa, quando você tem um vácuo no poder... Alguém entra. Alguém entra. E quem é esse alguém? O Lula. O Lula ou o Temer? O Temer. O Temer foi tão engraçado o discurso dele. Eu achei muito engraçado porque ele ficou muito apavorado com a ideia de dizerem que ele está atraindo Dilma e tal. Então ele fez um discurso super comportado, super moderado. Aí o povo lá berraba, bota a faixa, bota a faixa, presidente. Aí ele falou assim, por enquanto não. Mas ele mandou um recado que eu achei muito importante, você não achou, Andrei? Que ele falou assim, eu estou terminando a minha vida pública. Quando falou de ter candidato em 2018, para mim isso é um aviso aos navegantes do PSDB e da oposição. Para dizer o seguinte, se tiver impeachment e eu assumir, eu não vou ser candidato em 2018. Essa é a premissa para você ter um pacto de apoio ali. E foi isso que você sentiu também, né, Andrei? O que está acontecendo ali? Está acontecendo o seguinte, ele saiu, pelo que me contaram, e ele disse, eu quis ser cauteloso, acho que eu fui cauteloso demais. Ele mesmo percebeu. Ele percebeu. Ele está encantado pelo seguinte, o negócio do PIB, ele está sendo, ele nunca foi tão incensado. Cortejado, cortejado. Cortejado. Quando se falou na possibilidade de ele assumir, mais para trás, o PIB ficou meio de pé atrás e ele sentiu isso. Ele disse, olha, vai gerar estabilidade, etc, etc. Ele está recebendo os acelos, ele está feliz com esses acelos. Ele não quer aparecer como traindo ou outra coisa. O PMB, você viu, para limpar, fechar, fechar, fechar. Mas veja bem, eu acho que o impeachment está cada vez mais improvável. Então, aí, eu queria entrar nisso, porque a gente se falou por aí que a votação das pautas-bombas acabou mostrando que, ó, não tem voto para o impeachment. Então, assim, está afastado. O que eu acho é que o Eduardo Cunha, a gente tem notícia, ele está cada dia mais fraquinho, mais frágil. E ele está se segurando. O que ele está? A estratégia dele é adiar, é protelar o processo. E quem é que está ajudando ele nisso? O governo. O governo. O Palácio Planalto. O PP, o Palácio Planalto. Então, ele engavetou o impeachment de novo. Eles estão jogando de dupla, né? Não, eles estão segurando a mesma bola. A gente vai dar um do ladinho. Você não afoga aí agora, você não afoga. A terça-feira passada, agora, teve uma reunião do DEM, do PPS, do Solidariedade, do PSB também. Eles iam soltar uma nota conjunta, dizendo que não conseguia ficar contra o Cunha. Nessa reunião, o... Solidariedade, não. É? É, o Paulinho. O Paulinho vai ficar contra o Cunha? Não, ele estava na reunião. O Paulinho chegou nessa reunião e fez o seguinte pedido, em nome do Cunha, quem quiser que acredite. Ele disse o seguinte, que o Cunha, dito para ele, que se no Conselho de Ética, eu julgo, se no Conselho de Ética o PT votar contra ele, ele vai e assina logo o impeachment. Então, o que aconteceu? Não saiu a tal nota, foi adiado para a semana que vem, quando é previsto que haja essa decisão da admissibilidade ou não, da expectativa de que ele faça isso. Então, ele está jogando. Ele está com aliança com o governo, com o PP, do Palácio Planalto, com o Lula também, ele está fazendo aliança, tem cheio de intermediário entre os dois. Vou falar nome não, porque eles são minhas fontes. Então, você está tendo isso. E, ao mesmo tempo, ele continua alimentando uma esperançazinha lá na oposição. Pois é, e depois criticaram o PSDB. O PSDB ficou com ele até o último momento, achando que ele seria um inocente útil para os propósitos do PSDB e depois viu, ah, dançou e foi criticadíssimo. Hoje ele está muito mais para o lado do governo do que para o lado da oposição depois que o PSDB o abandonou, né? Eu acho que, eu tenho a impressão que nesse jantar em que ele disse que não vai assinar o impeachment esse ano, que a possibilidade está mais remota, que não tem apoio popular. Eu não sei, me parece que a saída dele está muito mais para o lado governista. Ele continua jogando com os colegas. Na verdade, está todo mundo jogando com o presidente. Vamos combinar. O PSDB já rompeu. O DEM e o PPS estão prestes a romper com ele também. O PPS até foi pro mesmo. O único que sobra do lado dele, quer dizer, qual é o único parlamentar que você vê defendendo o Eduardo Cunha hoje lá? O Paulinho. O resto está pressionado pelas bases. O que eu ouço dizer é que tem uma articulação de amigos do Cunha para convencê-lo a renunciar à presidência da Câmara e, em troca, manter o mandato no Conselho de Ética. Isso aí eu acho que cresce essa possibilidade. O PSDB encomendou uma pesquisa. Na verdade, todo mundo em banho maria. Chegou uma pesquisa ao PSDB ontem, que diz o seguinte, em relação ao Cunha, que 48% acha que o PSDB tem que destituir o Cunha. E 43% acha que ele pode aguardar por causa do impeachment, isso é vinculado ao impeachment. Então, está meio apertado, mas tem uma maioria, mas tem, mas isso preocupa. Porque antes a expectativa era de que, em nome do impeachment, que seria uma suposta causa maior, estava se poupando o Cunha, agora não se poupando. Na rua, agora, as pessoas estão fazendo mais manifestações contra o Cunha do que contra o governo. Por isso que é bom para o governo que ele se mantém ali. E aí tira o fora de uma. Porque o governo está vivendo isso. Ele está vivendo em banho maria, mas com a corda tensa. Em todos os aspectos do país. Na economia é a mesma coisa. O Andrei falou que o PIB não é bobo. E o PIB sabe que ele está perdendo 3% esse ano, que vai ser a retração na economia. E ele sabe que a preocupação é essa para o ano que vem. Então, alimentar qualquer liderança que tenha minimamente alguma chance de emplacar e fazer algo de acordo com o que eles acham, vai daí o Temer surfando, daí o PMDB com os projetos dele de ponte para o futuro. Agora, a conclusão é, todo mundo está adiando tudo para o ano que vem. Quer dizer, nós vamos passar um fim de ano mais ou menos numa trégua e tudo está sendo adiado para o ano que vem. Tanto o processo do Cunha, quanto todos os processos do Epitema ou contra a presidente. Eu acho assim, a gente brinca. E no ano que vem tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até mesmo nada. Principalmente. A gente brinca que 2015 começou antes. Porque começou logo depois da campanha da Dilma com a transição. Agora, 2016 já começou antes. Porque ele começou no segundo semestre de 2015. Está todo mundo já pensando no que vai ser 2016. Já perdemos 2015. Chegou em julho. Todo mundo está. Já perdemos 2015. O que vai ser 2016? A droga é se a gente começar a pensar em 2017. Porque 2016 também pode ser perdido. É, gente. Bom, pelo menos a conclusão que a gente tem é de que o Natal vai ser mais ou menos tranquilo, né? Pelo menos a gente espera. Só, sei lá. Deixa o papai do meu abrir o saquinho dele. Há um único fator aí de previsível, alguma operação policial nesse período. Ah, bom. Isso é. Sempre tem essa possibilidade de surpresa. Pessoal, operação Santa Claus. Isso aí ninguém controla. Bom, então com essa a gente termina esse papo. Muito obrigada pela conversa hoje. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. E até o próximo papo de redação na quinta-feira que vem. Até lá. E até o próximo papo.